Logadance.ro Logadance, the rhythm is in you. Você falou Só dança o samba, samba Aí não te levei lá na favela Pra sentir o teu astral E a moçada falou Que você é milica geral Falou pra todo mundo Que eu deixei você na cara do povo E abalou E abalou Participou de tudo que rolou E não decepcionou Na tua gica o povo se amargou E no jeitinho que você falou É um rolejão Eu danço samba do meu jeito e dou um show Eu danço samba do meu jeito e dou um show Eu danço punk, danço rap Danço reggae, danço rock e roll Oh, oh, oh Eu danço samba do meu jeito e dou um show Eu danço samba do meu jeito e dou um show Eu danço punk, danço rap Danço reggae, danço rock e roll Legenda Adriana Zanotto